A Folha de São Paulo denunciou e está pipocando aí, você está vendo, a tal da vasatoga, ou seja, a Folha de São Paulo escancarou, gente, aquilo que a gente já sabia que era verdade, aquilo que o Bolsonaro já havia denunciado há muito tempo, que há sim o interesse desse judiciário brasileiro que, lamentavelmente, deve favor para político e o sistema é protecionista. A prova disso agora é a atitude do Goné, né? O Goné arquivou, gente, uma queixa-crime do Partido Novo contra o Moraes, ou seja, esse país, gente, por enquanto, com essa gente aí comandando as esferas judiciais do Brasil, não tem justiça, tá? Não tem o que fazer. Por exemplo, o Partido do PSOL, né? O PSOL, PCdoB, esses partidecos aí de extrema esquerda, qualquer cartinha deles, qualquer rabisco deles aí em uma folha de papel, de guardanapo aí, de boteco, né? Eles escrevem lá, por exemplo, entra com uma queixa-crime contra o Bolsonaro, ou contra qualquer pessoa de direita, e a Procuradoria-Geral da República, o próprio Supremo, né? Essa turma vai que vai, e viram processos, assim, absurdos contra qualquer pessoa de direita no Brasil. O Partido Novo, que é um partido conservador, é um partido de direita, fez uma queixa-crime contra o Moraes, né? O partido entendeu que o ministro, por exemplo, cometeu falsidade ideológica em virtude do conteúdo de diálogos, né? Sobre atuação do juiz no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, tem que se investigar. Se o Moraes, de fato, cometeu um crime, ele tem que pagar por isso. Ainda mais estando à frente de uma instituição tão importante que é o Tribunal Superior Eleitoral. O Goné não quer nem saber. O Goné falou assim, não, nós não vamos nem investigar. Quer dizer, não se dá o direito de ninguém nesse país nem ter a dúvida de, por exemplo, de um órgão que não é particular deles, não é a casa deles, não é puxadinho do quintal da casa deles. Eles não são, eles estão ocupando um cargo que também é público, pago pelo dinheiro do povo. E a sociedade merece uma resposta, não é simplesmente de arquivamento. É uma resposta de investigação, de falar, pois não, recebemos aqui uma denúncia, uma queixa-crime. Há uma suspeita de má conduta, de falsidade ideológica, de cometimento de crime do ministro do Supremo, que em outrora, como juiz, o TSE pode ter cometido crime de falsidade ideológica. Vamos investigar para dar uma resposta para a sociedade mais plausível, mas não. O protencionismo desse sistema brasileiro, ele chega, gente, a ser assustador. As informações da imprensa estão dando conta que o procurador-geral da República, Paulo Goné, arquivou, portanto, na noite da última quinta-feira, uma queixa-crime do Partido Novo contra o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Brasileira, por falsidade ideológica. Nem investigou. A sigla protocolou, portanto, uma ação, depois de o jornal A Folha de São Paulo, com muita coragem de ter denunciado, ter publicado denúncias gravíssimas sobre a atuação do juiz do tribunal, o juiz da corte, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, a Folha de São Paulo questionou, apontou irregularidades, indícios de crime, fez o seu papel como imprensa, denunciou, e sim, após apuração, após levantamentos, o Partido Novo, então, entra com um processo. Um processo que citou, ainda, que o juiz auxiliar da Suprema Corte, Ailton Vieira, e ex-assessor-chefe de Eduardo Tagliferro, da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal, ou seja, ali do TSE, estariam, portanto, envolvidos em um baita de um esquema de falsidade ideológica. Obrigação da Procuradoria-Geral da República, obrigação do Sr. Goné, apurar os fatos. Isso é o mínimo que se faz a partir do momento que se recebe uma denúncia. Agora, engraçado, eu me lembro que, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal ameaçou os procuradores, ameaçou a Procuradoria-Geral da República, caso não acadasse, caso não investigasse denúncias de partidos de esquerda, seriam eles denunciados por prevaricação. O que é o crime de prevaricação? Uma autoridade recebe uma denúncia, recebe uma informação de prática de crime, não toma providência nenhuma. Agora, engraçado, que agora que é contra o Sr. Xandão, nada vai acontecer, aí não é prevaricação, porque, de acordo com o partido, ou seja, o Partido Novo, Moraes disfarçou que a origem de informações usadas nos inquéritos sob seu comando no Supremo Tribunal Federal foram diversos pedidos feitos por ele próprio, muitas vezes via WhatsApp ao TSE, onde era presidente. Ou seja, qualquer indicação de que o relatório foi produzido a pedido de Moraes, ele contaminaria todas as decisões judiciárias por vícios insanáveis, de nulidade, ou seja, nulidade absoluta, haja vista que o laudo do ministro do Supremo Tribunal Federal estaria impedido, ou no mínimo suspeito, de apreciar e decidir qualquer pedido no bojo do inquérito das fake news, argumentou o Partido Novo. Ou seja, gente, isso é uma suspeita muito grave. O que eles estão dizendo aqui? que ele se passava por outra pessoa e ele fazia denúncia para ele mesmo de um outro aparelho telefônico, entre aspas, sem a devida identificação. Ah, mas isso não procede. Então, cadê a investigação? Não é simplesmente arquivar, senhor Goné. O senhor não está decidindo nada referente à sua casa? Não é porque o senhor não gostou, não é porque eu sei se vocês se autoprotegem aí, que qualquer decisão tomada pelo senhor e a última palavra sua significa que está tudo certo. Uma pitanga que está tudo certo. Uma ova que está tudo certo. Há uma denúncia de falsidade ideológica. Há denúncia de um trambique. A denúncia de que muitos dos inquéritos que foram abertos, a mesma pessoa suspeita de que a mesma pessoa, o senhor ministro Alexandre de Moraes, era o mesmo que denunciava, o mesmo que apurava e o mesmo que dava parecer. Agora, se isso for verdade, gente, no mínimo, o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Tem que ir para a cadeia. Tem que anular tudo o que aconteceu. Tem que colocar todas as investigações deste juiz aí por terra. Tem que anular tudo. Tem que começar tudo de novo, gente. Para o mundo aí que eu quero descer. Que país é esse? Que lambança que é essa? Que situação complicadíssima que é essa que nós estamos vivendo, né? Aonde nós temos uma Procuradoria-Geral da República, aonde, ao invés de investigar essa denúncia gravíssima, simplesmente vai lá e arquiva. Como que se nada tivesse acontecido? Como que se não houvesse o amanhã? Qual que é a seriedade de um país como esse? Dê o seu like aqui para mim, por favor. Se você é a favor das investigações, dê um like aqui para mim. Se você é contra essa atitude completamente protencionista, protencionista do goné, dê um like aqui para mim. Se você, assim como eu, após essa denúncia da Fora de São Paulo, acha que a justiça deveria ir a fundo e investigar o senhor ministro Alexandre de Moraes. Sim, senhor. Claro que eu vou te mostrar. Rodrigo, você está se exibindo. Não, não, não. Eu não estou mostrando para você dinheiro. Até porque se eu quisesse mostrar dinheiro, eu faria isso. Apaga aí o resultado. Está vendo ali que agora não aparece mais nada? Mas olha o gráfico aqui embaixo dos meus resultados ao longo de quanto? Sete dias. Quanto você fez em sete dias, Rodrigo? Coloca aí. Vou colocar para você. R$ 1.389,00 em sete dias trabalhados, meu amigo. É, não é dinheiro que você consegue fácil, né? E acha em qualquer lugar aí, em qualquer bequinho aí. Não, 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 não. É ó, suor. Mas eu quero fazer uma proposta para você. Se em sete dias eu fiz R$ 1.389,00, eu estou aqui com a minha calculadora aberta. Vamos fazer uma média aí para mês, tá? Quando eu falo que é possível fazer pelo menos R$ 5.000,00 de salário dedicando algumas horas e algumas técnicas, conhecimento, trabalhando nas plataformas digitais mais poderosas do Brasil ou até mesmo do mundo, vai depender do quanto você mergulhar aí em conhecimento. Inclusive o link está aqui na descrição para você ter mais detalhes. Vamos lá. R$ 1.389,00, né? Não vou colocar aqui, ó, nem a quirelinha aqui dos centavos. R$ 1.389,00 vezes 4,00, que são 4 semanas. Vamos lá. R$ 5.556,00. Então quando eu falo que é possível, sim, senhor, você ter uma média salarial de pelo menos R$ 5.000,00, investindo tempo, técnica e conhecimento. Aprendendo. Tem que aprender. Tem que vir para o link da descrição para aprender. Não adianta ficar aí duvidando, ficar aí com pulga atrás da orelha. Não, não, não. Venha você conhecer esse projeto. Só está faltando você. Só está faltando teus filhos. Só está faltando teu genro, teus netos, as filhas, jovens, entenderem. Até mesmo você que é aposentado e quer uma renda extra, ao invés de ficar pegando dinheiro emprestado com um agiota, ficar pegando dinheiro emprestado com um banco. Isso não é gerar riqueza, gente. Pelo amor de Deus, vamos gerar recursos sem ficar devendo para banco, sem ficar pegando dinheiro emprestado com ninguém. Não importa a sua idade. Rodrigo, eu não entendo nada sobre isso. Por isso que o link da descrição está aqui à sua disposição para você aprender sobre o poderoso projeto Profissão Digital. Comece hoje mesmo aqui a ganhar dinheiro de verdade. Aqui para você. Sete dias, R$ 1.389,00 multiplicado por 4,30 dias, R$ 5.556,00 aqui. Eu estou fazendo essa média por mês de renda extra, meu filho, sem deixar os meus outros projetos de lado, nos meus tempos vagos. Como que você está fazendo isso, Rodrigo? Não tem tempo aqui para te ensinar, mas você pode adquirir conhecimento. Correndo agora aqui para o link da descrição e aproveitando esta incrível oportunidade que eu venho anunciando aqui há mais de cinco anos e que tem mudado a vida de muitas pessoas. fiz questão de abrir para você aqui a minha plataforma digital. Poderia fechar aqui, ninguém vai saber quanto que eu ganho, mas para que se eu posso compartilhar para você o que é bom e dizer para você que é possível hoje em dia ganhar dinheiro trabalhando nas mais poderosas plataformas digitais do Brasil e do mundo, só que aprendendo a investir técnica, conhecimento e tempo nesta profissão incrível que tem mudado a vida de muitas pessoas. Corre aqui no link da descrição, não perca mais tempo, projeto Profissão Digital também é para você.